Olá, meus amores prediletos! Tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Então, para você que não me conhece, eu sou a Fátia Fiscal e falo de moçambique. Claro, vou logo te convidar para se inscrever, ativar o sininho e dar as notificações para o quê? Não perder os próximos vídeos. Exatamente! Para você que já é antigo aqui, não se esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar. E é isso! No vídeo de hoje, tal como vocês viram aí no título, eu vou provar doces brasileiros. Deixe a vida me leva! Deixe a vida me leva! Deixe a vida me leva! Uma moçambicana provando doces brasileiros. Então, sem mais longas, bora lá provar os doces brasileiros. Não saia daí, assista ao vídeo aqui ao final. Bom, vou começar com esta da Mariolã, com sabor de amendoim. Olha só! Ai, como foi meio louco procurar isso no supermercado. Mas, enfim, é isso. Vamos ver se está bom. Deixa aqui eu abrir para ver se é bom. Bom, eu tenho que confessar para vocês que eu já tinha comido Mariolã, mas era de sabor de chocolate. A única bolacha brasileira que eu comi foi mesmo Mariolã. Uma gelada de chocolate, né? O resto, né? É novo para mim. Então, bora lá ver se essa bolacha aqui... É um bom enxergue. Será que é boa? É boa. Servido. Cheio, você tem que provar. É boa essa bolacha, hein? Com vontade de beber água. Bom... É boa. Vamos ver se a próxima supera esta. Ai, que gostosa! Bom, já foi a primeira. Estava deliciosa. Não, ainda não terminou. Está deliciosa. E a segunda é esta. A Adria. Aqui diz biscoito palitos. Biscoito palitos com cobertura sabor a chocolate. Ai, como eu adoro chocolate. Ai, você também, né? Que fofo isso. Então, bora lá provar. Biscoitos palitos Adria. Adria. Está aí. Adria. Adria.com.br Ah! Bom... Pegado tantos comentários. E bora lá provar. E bora lá provar a Adria. E bora lá provar a Adria. Aqui diz delicioso e crocante. É mesmo crocante e delicioso. Esses palitos são deliciosos. Vamos lá. Hum! Uau! Hum! Tudo lindo aqui dentro. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só como vem. Uau! Uns palitos com uma boa cara. Será que são bons? Vamos ver. Hum! 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 gente vem o o o o o Será que todos são boas assim? Eu não sei mais justamente se é um boas, será que todas são boas? Bom, vamos para a terceira embalagem. Teens. Também da Madeleine, diz que fonte de cálcio e rico em vitaminas, para levar no rolé. Levar no rolé, será? Biscoito doce recheado, sabor artificial de chocolate, enriquecido com vitaminas e minerais. Bom, vamos ver se é tão bom quanto os outros. Não importa o espírito. Bom, vamos ver se é um boas que eu vou ter que apelar pelos dentes nós. Bom, vamos ver. Um balaninho forte. Tem que ser boa, porque eu não posso estar aqui a sofrer para abrir uma coisa tão pequena. Né? Vocês não acham? Aí. Ó. Finalmente. Meu Deus, caiu tudo no chão. Que desastrada. Meu Deus. Ai, meu Deus, já abri completamente. Também nem estava tão difícil de abrir, mas olha só, são muito pequenos. Olha. Eu não gosto. Vamos ver se é um boas. Um. Hum? Hum. 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 Aqui, atrás disso. Teens. Quem é louco por teens faz coisas muito estranhas. Será que vou fazer coisas estranhas? Tem efeitos colaterais. Eu não gostei tanto das teens. Não gostei tanto. Estou com sede. Preciso de beber alguma coisa. Gente, não me fizeram bem. Guaraná. Aqui diz Guaraná Antarctica. Guaraná Antarctica. Guaraná Antarctica. O original do Brasil. Espera aí. Vou colocar para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas enfim. É isso. Guaraná. Refrigerante de extrato de Guaraná. Ingredientes. Ai. Será que tem? Estão a fazer. Fazer coisas estranhas mesmo. Vamos. Eu devia ter provado antes Guaraná. Porque. É muito bom. Vocês devem provarecer. Vão já ao supermercado. E eu tenho uma avança agora. Olha. Eu devia me contratar para fazer. Uma ansiedade. Jeri. Não se preocupem, tá bom, não é coronavírus Bom, de todas essas bolachas eu gostei mais da Adria e da outra bolacha amarela, de amendoim E de guaraná, de todos os doces Sério, vocês devem tomar isso Ah, que sabor, delicioso Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar Ai meu Deus, meus amores, o vídeo de hoje foi este, espero que vocês tenham super 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 amado Beijinhos, cortem-se bem, não se esqueçam de deixar o vosso like caso tenham gostado do vídeo E compartilhem, comentem E é isso, bye Tchau 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 Tchau